Se você tem acompanhado o canal aqui nas últimas semanas e também o meu perfil lá no instagram.com.br Diário Planina Alta Você já deve saber que muito em breve, no dia 13 de setembro Vai ser lançado mais um TCG Aí, pra quem é apaixonado por card games Que é o Altered Se você não sabe do que eu estou falando Tem um vídeo aqui no canal Com uma entrevista com a D Que é o diretor de marketing da Galápagos Que é a empresa que está trazendo e vai distribuir o Altered aqui no Brasil E esse jogo é um jogo que está me deixando bastante empolgado Pra ser muito honesto com vocês A princípio eu fiquei com dois pés atrás Quando me falaram de alguns aspectos desse jogo Mas conhecendo melhor e principalmente jogando Eu realmente fiquei muito entusiasmado para esse lançamento Eu espero participar de algum evento de lançamento Em alguma loja Se eu estiver presente eu com certeza vou trazer esse conteúdo aqui pra vocês E pra quem está com interesse em conhecer mais o jogo E talvez até participar de algum desses lançamentos aí Em alguma loja Eu hoje vou trazer pra vocês um tutorial de como jogar esse jogo Algo bem fácil e bem dinâmico Que você pode fazer aí na sua casa Sem nem ter nenhuma carta, nenhum deck, nenhum produto de Altered Eu estou aqui no site do boardgamearena.com Onde a gente já tem o Altered aqui numa versão pra gente jogar o tutorial E também pra gente jogar contra outras pessoas Como pode ser a primeira vez que você vai jogar ou vai ter contato aí com o jogo Eu vou trazer esse tutorial aqui pra vocês Esse passo a passo Também com algumas visões e percepções minhas Em cima desse jogo, beleza? Então vamos lá jogar o tutorial E vem comigo aprender como jogar Altered TCG No lançamento do Altered a gente vai ter aí 6 facções Que a gente pode escolher Cada uma com seu herói particular E a sua estratégia particular Eu, quando tive a oportunidade, né De jogar o Altered aí De conhecer o Altered em primeira mão Lá na Galápagos Eu consegui jogar com quase todos os decks Se eu não me engano, acho que o único deck que eu não consegui jogar Foi o da Nevenka Enfim, Herói Delira Mas todos os outros Ou eu joguei com o deck Ou eu joguei contra o deck E todos eles têm uma familiaridade muito grande Em questão de estratégia Pra quem já joga, né Ou já jogou algum outro card game Aqui nesse tutorial Ele vai obrigar a gente, né A jogar com o deck da Akesha Itaru Que é um deck Que ele particularmente Não é um deck muito fácil Pra quem é principiante Eu fiquei até meio surpreso De eles terem escolhido esse deck Pra ser o deck utilizado no tutorial Mas a gente vai ver aqui Que as cartas que a gente vai usar Por ser um deck de iniciante Por ser um starter deck Ele vai acabar tendo algumas habilidades Muito simples Pra gente poder entender bem Como funciona esse jogo Só que esse é um deck Que eu acho que as características dele É um pouco mais de controle Normalmente um arquétipo Que é um pouquinho mais chato Um pouquinho mais difícil De você compreender E de você começar a jogar Principalmente quando você não tem muita experiência Mas já que o jogo Quer que a gente jogue com a Izmir Então vamos lá Jogar de Akesha astuta Deixe o seu oponente tomar a iniciativa Pra frustrar melhor seus planos Lenta, mas seguramente Então vamos lá Aqui a gente tem a configuração básica do jogo Nós vamos ter a nossa mesa Aqui desse lado A mesa do nosso oponente E aqui no meio A trilha de jogo Onde a gente vai precisar Utilizar Essa trilha Pra definir quem é o vencedor O jogo vai falar aqui Mas eu já vou adiantar pra vocês A gente tem uma trilha do herói E uma trilha do companheiro E o objetivo do jogo É fazer o herói e o companheiro Se encontrarem Quem se encontrar primeiro Ganha o jogo Aqui a gente vê o nosso herói Na parte central de baixo E o herói de cima Dividindo o tabuleiro Em duas partes Já que nesse lado aqui A gente vai ter a trilha do herói De cada jogador E do outro lado A trilha do companheiro Onde a gente vai comparar Aí né As forças de cada lado Pra ver quem é que ganha E quem avança Você vai entender isso Um pouquinho melhor pra frente E aqui nós vemos Esse tokenzinho Em cima da carta Que é o tokenzinho aí Com símbolo do Altered E ele mostra pra gente Quem é que começa A partida Então vamos lá Prosseguir aqui Ó Cada jogador tem dois marcadores Pra indicar as posições Respectivas do seu herói E do seu companheiro Então o marcador de cima aqui E o de baixo É o meu E aí o objetivo É basicamente Eles se encontrarem No começo do jogo Cada jogador Vai comprar Seis cartas Essa é a parte inicial Do jogo A gente vai comprar Seis cartas E dessas seis cartas A gente tem que escolher Três cartas Pra virar A nossa mana Dito isso A gente vai ter Três manas Pra começar o jogo Então obviamente A gente vai sempre escolher Ficar com uma mão A gente vai ficar com Três cartas na mão Então ficar com uma mão Que a gente possa Jogar Que a gente possa Fazer algum tipo De movimento Já no primeiro turno Pra gente não ficar Muito pra trás No jogo Então aqui A gente vai Escolher O jogo Já dá a opção De quem A gente tem que escolher Obviamente eu vou escolher O que o jogo dá Mas explicando A Dorothy Custa cinco Então a gente não pode Jogar no primeiro turno Dependendo de carta Se ela tiver um efeito Muito forte For uma carta muito boa Às vezes vale a pena Manter na mão Pra jogar um pouquinho Mais pra frente Aqui não é o caso Já que a gente não tá Com baralhos extremamente fortes Mas são baralhos iniciais Aí a gente vai tirar A Alice É a outra carta Que ele diz pra gente tirar E vamos tirar O Observador das Estrelas Já que a gente tem dois Então acho que A gente não precisa Dessa redundância no momento A gente confirma aqui Então escolhidas aí Essas três cartas Elas vão virar A mana Lembrando que aqui No jogo digital A gente pode clicar em cima Pra ver quais cartas São as nossas manas E no jogo aí Na vida real Você provavelmente Vai poder também Pegar essas cartas E olhar Aqui vem a parte Principal do jogo Que é a estrutura De turnos Assim como Muitos card games Que estão sendo lançados Ultimamente Os turnos Eles são Compartilhados Então os turnos Eles tem Várias fases Onde os jogadores Podem fazer ações Durante essas fases Como se fosse um xadrez Então se você tem a iniciativa Você começa fazendo uma ação Seu oponente faz uma ação E você vai fazendo ação Assim sucessivamente Até um dos dois jogadores Ou os dois jogadores Não terem mais ação E pularem seu turno E quais que são as fases do jogo A gente começa com Manhã Onde a gente compra cartas E recarrega a nossa mana Logo em seguida A gente vai pro meio dia Onde algumas cartas Ativam certas habilidades A gente vai ver Que o nosso oponente Tem uma carta Que ativa a habilidade Ao meio dia A gente vai ter a tarde Que é a fase principal Onde os jogadores Realizam as ações E acabando Essas ações A gente vai pro entardecer Onde a gente Compara os tokens E eles avançam E por fim A noite Onde a gente faz A limpeza das cartas Na mesa A gente vai passar Por cada um deles Aqui agora Então vamos lá Meio dia Já tá aqui Porque no primeiro turno A gente não vai ter Amanhã Ela é pulada Na primeira rodada Já que a gente acabou De jogar Não jogou ainda nada Então a gente aparece Pra prosseguir E algumas cartas Tem habilidades Que são acionadas Ao meio dia Como eu falei Que é o caso Do Sigismar Que ele vai colocar Aqui um recruta Um, um, um Né Na sua expedição De herói Que é esse lado Aqui pra ele Tá vendo E aí aqui Você vê que ele tem Esse marcador Um, um, um O que significa Significa que ela está Adicionando um, um, um poder Uma unidade, né A cada uma, né Dessas, desses aspectos Floresta, montanha e água Então aqui, ó Já são somados ali Automaticamente Ali ao, ao poder dele E agora a gente vem Pra fase principal Como o meu oponente Tá com a prioridade Então Ele ganhou na moeda Ele vai começar Fazendo as suas ações A sua ação Então a gente pode fazer assim Tem ações rápidas Que a gente consegue fazer Quantas ações a gente quiser Normalmente são efeitos De cartas E tem jogar a carta Que são as cartas Que não na nossa mão Quando a gente joga uma carta A gente passa a prioridade Ao proponente Quando a gente faz Algumas habilidades De ação rápida Não necessariamente A gente vai passar A prioridade pro oponente A gente vai poder fazer Outras coisas em seguida Só que Se você não tiver nada Pra fazer Você vai passar Passar Significa que você Não vai fazer mais nada Durante todo o turno Você vai passar Toda a prioridade Pro seu oponente Então Só passe o jogo Se você realmente Não tiver nenhuma ação Pra fazer Nosso oponente Vai pagar Três manas Então ele gastou As três manas Aqui vejam Que a gente tem Duas Dois números ali O de cima Mais destacado É um três E o de baixo Com fundo mais escuro Também é um três O de cima É o custo principal Que você paga Com a mana Quando você conjura Ela da sua mão Quando você joga Ela da sua mão O de baixo A gente vai pagar Quando a gente jogar Da reserva Vocês vão entender O que é reserva Daqui a pouco E aqui ele tem Uma habilidade Que é Essa setinha Significa que quando ele For jogado De qualquer lugar Ele vai fazer Essa habilidade E a habilidade É criar outro recruta Esse é um deck De fichas Então é um deck Onde todas as cartas Vão ter essa proposta De encher a mesa De fichas pequenininhas Mas ir somando Esse poder Então a gente vê Que do outro lado Ele já dá Com dois Dois de poder Em cada aspecto E aqui do lado De cá Ele tá com um Na floresta E um na água Só que ele tá Com três na montanha Então já é Bastante coisa Pra uma carta jogada Já no primeiro turno Então nesse momento Meu oponente Tá ganhando Nos dois lados Então como eu tô Com zerado em tudo Ele estaria andando Com os dois tokens Dele dos dois lados Só que eu tenho A minha jogada ainda Tenho cartas na mão Então aqui ele tá explicando Como que eles fazem Pra andar Mas a gente vai ver isso Na prática daqui a pouco E aqui Eu vou jogar A nossa carta de custo 2 O observador das estrelas Eu posso jogar Esse observador das estrelas Do lado direito Que seria do companheiro Ou do lado esquerdo O meu oponente Ele não tem mais Nenhuma mana Ou seja Ele não consegue mais Fazer jogadas Não tem nada na mesa Que ele possa fazer Pra me surpreender E como ele não tem Nenhuma mana Não tem nada da mão Que ele possa jogar Então aqui a escolha É completamente minha Então obviamente Eu preciso fazer cálculos Eu tenho duas manas Na observadora E vai me sobrar Mais uma mana Que eu vou poder jogar Esse carinha aqui também Né Então somando Eles dois Eu já consigo prever Que eu vou ter Aqui ó Um de floresta Eu vou ter Três de montanha E eu vou ter Dois de água Né E aí Se eu jogar Eles aqui Do meu lado esquerdo Eu jogando com O Um Três E dois Eu vou ganhar Na montanha Vou empatar na água E vou perder na floresta Só que Esse primeiro estágio Do jogo A gente pode ganhar A gente avança Se a gente ganhar Em qualquer um dos aspectos Porque ele tem Os três símbolos Aqui Então o meu oponente Vai ganhar na floresta Ele vai andar Eu vou ganhar na montanha Eu vou andar também O problema é que Desse lado Como eu estou zerado O meu oponente Vai andar livremente Sem nenhum problema Nenhuma dificuldade Então Qual que é o ideal O ideal seria Eu Já que eu vou perder Em um dos dois lados De qualquer forma É melhor eu perder Apenas em um E ganhar no outro Do que eu andar um Enquanto o meu oponente Anda dois E assim eu posso Empatar o jogo Então vamos lá Prosseguir Eu vou jogar ele aqui Desse lado E aqui já soma Né Os nossos Poderes Nosso oponente Não tinha mais mana Para jogar Então eles tiveram que passar Isso significa Que eles tem que pular Todas as jogadas Pelo resto da tarde Então beleza Então vamos jogar Essa belezinha aqui E agora sim Nós temos lá Empatamos na floresta Empatamos na montanha Mas ganhamos na água E não temos mais nada Para fazer Então a gente passa Vamos para o entardecer E aí a gente compara As nossas forças Então já estava Já era esperado isso Né Aquele não conseguiu vencer Então empate Ninguém avança Mas a gente conseguiu Vencer na água Então a gente vai avançar E do outro lado Como a gente não jogou nada Obviamente se nosso oponente Tivesse só carta de custo 1, 1, 1 ali Só carta de poder 1, 1, 1 Ele ganharia de qualquer forma Então Aqui ó Nós Vamos Prosseguir Para o avanço Dos tokens Conforme eles forem avançando Eles vão liberando Novas áreas E aí que vem A grande questão Né Por quê? Conforme as novas áreas Vão abrindo Elas vão abrindo Aspectos Diferentes Da primeira Enquanto na primeira A gente poderia vencer Em qualquer aspecto Para avançar Nas próximas áreas Não Então agora Onde a gente está A gente precisa ganhar Ou na montanha Ou na água Se a gente ganhar Na floresta Não vai fazer a menor diferença A gente precisa ganhar Na montanha Ou na água Assim como O nosso oponente Precisa ganhar na floresta Ou na montanha Se ele ganhar na água Não vai fazer a menor diferença Vamos passar então Para a noite E aí A noite É aonde A gente vem Utilizando Aquela área Que eu falei Para vocês Lá atrás Que é a área É De reserva Tá Todos os personagens Né Todas as Esses carinhas Aqui são personagens Tá Então eles são Cartas que ficam No jogo De alguma forma Esse carinha também Aqui nós temos Ficha Ou tokens Essas tokens Elas simplesmente Somem E são ignoradas Então Nós vamos jogar Todos os nossos personagens Ou Outras cartas Que dizem Que tem que ir Para a reserva Depois de jogada No final do dia Ou seja Na noite A gente vai jogar Para a reserva Só que A gente só pode ter Duas cartas Na reserva Por vez Beleza Se a gente tiver Mais duas cartas Na reserva No final Ali do turno A gente vai ter que escolher Para ficar só com duas E aí que vem A grande questão legal Né Ó Como eu falei Esse cara aqui Tem o custo 3 Lá em cima E o 3 embaixo Então para ele jogar Da reserva Ou seja Daqui É como se fosse Uma segunda mão Você pode jogar Da reserva Ali na mesa De novo Pagando o custo Da reserva Aqui o meu Ele deu um aspecto Legal Porque algumas cartas Na reserva Eles vão custar Menos Ou as vezes mais Dependendo do efeito Tem cartas que fazem Efeito Quando são jogadas Da reserva Então aqui a gente tem O observador Custando apenas 1 Então é uma carta Bem legal Aí para se ter Na reserva Então a gente vai Apertar o prosseguir E vamos para o próximo dia E aí a gente começa Como? Comprando e recarregando mana Então no começo A gente vai Comprar duas cartas A gente ganhou ali O token de iniciativa Agora é nosso Então a gente vai comprar Duas cartas O oponente também E agora é onde a gente Coloca uma carta Novamente Na nossa Mana Na reserva de mana A gente precisa Fazer isso Obrigatoriamente? Não Mas tendo em vista Que a gente está No começo do jogo A gente provavelmente Vai querer atingir Umas 5 6 manas ali Pelo menos Para conseguir fazer Duas mágicas Ou uma mágica Muito poderosa No jogo Provavelmente até O seu Quinto Sexto Sua quinta Sexta mana Você vai querer Colocar cartas ali Aqui a gente vai acabar Colocando esse discípulo A gente já tem um Aqui na reserva Então a gente coloca ali Não é uma carta Tão Relevante aqui A gente tem uma carta De custo 2 Que é um feitiço Que a gente vai jogar Daqui a pouco E eu vou explicar O que ela faz E temos aí Um alquimista Que enfim Quando a gente joga Da mão Ele ganha 3 reforços Reforços é o marcador Mais um Mais um Mais um Mais um Então ele fica ali Durante um tempo Quando sai da expedição Ele perde Mas fica ali Somando ali Mais forças Aqui a gente vai confirmar Mana Quando você está jogando Fisicamente é um processo Um pouquinho mais simples Você escolhe Bota na mesa De cabeça para baixo E agora é isso Vamos lá O mana é recarregado O token de primeiro jogador É trocado Os jogadores compram Duas cartas E podem descartar Uma carta para ganhar Uma mana Beleza Agora vem o meio dia Meio dia é o que? É hora de ativar habilidades Como a habilidade Do Sigismar Então ele vai colocar O tokenzinho dele ali O recruta Lá do outro lado Só que a gente tem Aqui Uma carta bem legal Na nossa reserva Que é Esse A gente vai poder jogar Esse de custo 1 E a gente poderia jogar Esse cara Mas honestamente Esse cara Ele é bem fraquinho Ele é um custo 1 Da reserva Mas ele não adiciona A floresta O poder da floresta Então esse cara É um cara bem Mais ou menos Aqui a Smir Ela é bem melhor Porque pelo mesmo custo 1 Ela vai adicionar Muito mais pontos Para a gente Só que o nosso carinha Ele tem Uma habilidade legal Que é essa habilidade De X Aqui que fica Embaixo De algumas cartas O que significa Essa habilidade? Você pode descartar Ou seja Pegar essa carta Tirar da reserva E jogar ela na zona De descarte Para ativar esse efeito E esse efeito É um efeito rápido Ou seja Você pode fazer Essa habilidade E depois jogar Uma outra carta E ele diz Que o próximo feitiço Que você jogar Esse turno Custa 1 a menos E aí diz Descarte-me da reserva Para fazer isso Então a gente vai aqui Prosseguir E aí ele Pum Vai para a reserva E agora o nosso próximo Feitiço custa 1 a menos E a gente tem Um feitiço na mão Que é um feitiço Muito legal Lembra que eu falei Que o nosso deck É um deck meio de controle? Então se liga Na habilidade desse feitiço Ele Ele vai para o descartar Ele tem fugaz Então ele não vai Para a nossa reserva As cartas que não vão Para a reserva Tem isso escrito nelas Elas vão direto Para o descarte Elas vêm especificando E ela tem duas habilidades Que é sabotagem E reabastecer Sabotagem Você descarta Uma carta-alvo E uma reserva Pode ser na sua Ou na do oponente Nesse caso aqui A vantagem é fazer Na do oponente E depois a gente coloca Uma carta do topo Do nosso baralho Na nossa reserva Então são duas Habilidades em uma só A gente vai fazer O oponente perder A habilidade dele Aqui a gente ganha O tokenzinho de fugaz Para lembrar que tem que Levar ela para a reserva Depois Na verdade Ela vai para a reserva E já é automaticamente Banida Então a gente vai Prosseguir E a gente vai dar O descarte Lá na carta do Do nosso oponente Está na reserva Então ele não vai poder Usar esse cara agora Que é um cara forte A gente viu no primeiro Turno ali O quão forte ele é E aí além dele ter perdido Uma carta na reserva A gente ganhou Uma carta na reserva E qual que é a vantagem disso? Como eu falei A reserva é praticamente Uma segunda mão Então além da gente ter Os recursos da mesa Além de ter o recurso Da mão A gente tem o recurso Da reserva também Então agora Que a gente jogou uma carta É a vez do oponente E aí o oponente vai E joga a carta dele Que é uma carta Que é uma 2-2-2 E quando joga da mão Ele faz o sabotagem Então ele descarta Uma carta de uma reserva Então ele basicamente Fez com a gente O que a gente fez Com ele também Então acaba sendo Uma briga Uma luta assim De poderes E de recursos Principalmente Como um bom card game Pode propor Então ele acabou De descartar Uma carta da nossa reserva Beleza Está ganhando ali Está meio complicado Ele está 3-3-3 A gente está 0-0-0 A grande questão aqui é A gente tem uma carta 3-3-4 A gente pode jogar ela aqui E como a gente precisa Vencer em qualquer Um dos 3 aspectos E ele precisa vencer No verde Na floresta da montanha A gente empataria Na floresta da montanha E eu ganharia na água Então eu avançaria E ele não E aqui Nenhum dos dois avançariam Porque está 0-0 Então está tudo empatado Só que ele ainda tem uma mana E o problema é que uma mana É... Ele pode jogar uma coisa Do outro lado Para ganhar lá E aí eu ando aqui Ele anda lá Ou ele joga aqui E aí ele anda E eu não O que seria pior Ao invés dos dois andarem Só um dos jogadores andarem É o que a gente quer sempre É o objetivo A gente andar E o oponente não Só que Eu não posso Passar Porque se eu passar Eu não jogo mais nada Então tem que Tomar esse risco E aí que entra A nossa habilidade A nossa heroína E aí cada herói Vai ter o seu aspecto particular Para trazer mais vantagem Para o seu objetivo E ela tem uma habilidade Que é Quando eu ativo ela Eu viro ela E ela faz o depois de você Então ela faz uma passada De turno De jogada Sem que eu perca O meu turno Então eu somente passo Mas posso continuar jogando Então a gente vai fazer isso agora Clicar nela Ela vai virar Eu vou passar Para o oponente E agora o oponente É obrigado Porque se ele passa Aí ele perde Eu consigo Aí ele perde o turno Eu consigo jogar aqui E é o melhor dos mundos Só que ele tem Uma jogada sim E ele vai jogar Uma custo 1 Lá do lado de lá Que vai dar 1 para cada 1 para cada 1 dos aspectos Então aqui É muito É muito isso Eu posso jogar Essa carta aqui E aí eu avanço aqui E ele avança lá E o jogo Continua empatado Ou eu posso jogar Essa carta aqui E basicamente Acontece a mesma coisa Eu avanço aqui E ele avança lá Então porque eu vou Acabar ganhando De qualquer forma No aspecto Eu vou ganhar Nos 3 aspectos Aqui no caso E ele não vai andar Então é uma questão Assim de escolha Às vezes até tática De quem que eu quero Andar mais ou menos Às vezes quando você Está aqui Com os 3 aspectos Para possíveis Às vezes vale a pena Você manter um pouco mais Por quê? Porque fica mais fácil De você ganhar Conforme ele vai avançando A gente vai avançando A gente vê que é possível Que se torne Que a gente precise Ganhar em apenas Um aspecto E isso se torna Um pouco mais difícil Então a gente vai jogar Alice E aí a gente pode jogar Deixa eu ver Ela joga na expedição De herói Aqui ele está pedindo Para jogar na de herói Mas eu acredito Que aqui a gente poderia jogar Em qualquer lado Não teria diferença E aqui ela ganha O full gas Por quê? Quando a gente joga Os personagens Ou outras mágicas Da zona De reserva Elas vão ganhar O full gas Ou seja Quando elas voltarem Para a reserva Elas vão ser banidas Senão a gente fica Nesse recurso infinito Joga e volta Para a reserva Joga e volta Para a reserva Então a partir do momento Que ela voltou Que ela foi para a reserva E voltou para a mesa Você depois que resolver Aquele turno Ela vai ser banida Vai para a pilha de descarte E aqui mais uma vez A gente não tem mais nada Para fazer Vamos passar E aí vamos para Entardecer Onde a gente vai Na verdade anoitecer Onde vai ter Os dois tokens andando E aí a gente vai para a noite Ele tem duas lá na reserva A gente não tem Nenhuma E aí novamente Volta para o começo Isso aí gente Isso aqui foram Duas rodadinhas Início de jogo E mais duas rodadas Para vocês entenderem Como que o jogo funciona É muito simples Assim se você já jogou Um card game Cara É muito simples Entender Ele é um card game Que na minha opinião Ele traz um aspecto Bastante family friendly Que eu por exemplo Era uma das grandes Expectativas minhas Em cima de Lorcan Que infelizmente Ainda não está sendo Trazido para o Brasil Do jeito que eu gostaria Mas ele tem um pouco Desse aspecto Você não tem uma questão De luta Você ainda não tem Uma questão de violência gráfica E você ainda traz Um aspecto muito De board game Para quem curte Board game Eu acho que esse card game Vai trazer muito Esse aspecto de board game Já que você tem Essa corrida Entre tokens Entre áreas E essa disputa De poder De que lado E aí quando você adiciona Mecânicas De card game Estratégias de card game Então a gente vai Ter decks agressivos Decks controle Decks de fichas Decks de dano Então assim Todos esses aspectos Que a gente já está Acostumado Nos card games Que a gente joga Dentro de um jogo Que ele é Tão diferente Eu acho que isso Torna Cara O jogo Um jogo com potencial Muito grande Eu estou bastante animado Eu estou bastante animado Queria saber de vocês Como vocês estão Sentindo com relação ao jogo Se vocês gostaram Desse tutorial Se vocês tem alguma dúvida Deixe nos comentários E principalmente Vocês querem ver Uma gameplay Aqui no board game arena A gente consegue jogar Contra outros jogadores Eu estou pensando Em trazer Alguns joguinhos Aqui para vocês Para mostrar como são Os decks E ter uma evolução A mais Se vocês quiserem Gente Duas coisas importantíssimas Deixa o like E deixa o comentário Thiago Eu queria muito Que você jogasse O jogo Joga com deck X Deck Y Personagem e tal E eu trago Esse jogo Essa gameplay Para vocês Se a gente conseguir Colocar as mãos Nos materiais Nos produtos De Altered TCG Quem sabe Eu trago para vocês Algum unboxing Alguma review Ou até mesmo A gameplay física Mas é isso Para eu saber Que vocês querem isso Eu preciso muito Que vocês interajam Para esse vídeo Ainda mais que é um jogo Que é novo Aqui para o canal É um jogo novo No mundo todo Então eu gostaria Muito de saber O interesse de vocês A curiosidade O hype Enfim Qualquer coisa Que traga esse interesse De vocês para o jogo É importante Para mim saber Então deixa o like Deixa o comentário E se você não é inscrito Ou inscrito no canal ainda Se inscreve aí É muito importante Ajuda muito o meu trabalho Beleza? Então espero vê-los Em um próximo vídeo De Altered TCG Muito em breve Beleza? Vou ficando por aqui Beijo no coração de vocês E até a próxima Valeu!